Estúpida e aí vai usar o adjetivo Alô? Alô? Quem fala? Ondina Ondina? É, Ondina Ô querida, eu estou aqui com uma encomenda E da farmácia? Eu não pedi nada, meu senhor, você deve estar enganado porque não é aqui na minha loja não, viu? A senhora é casada? O que que te interessa se eu sou casada ou não é casada? Não, que às vezes pode ser o seu esposo O que que é? Por favor, que encomenda que é que o senhor tem aí, hein? É, só um minutinho que eu vou ver o que tem dentro da caixa, tá bom? É, estou abrindo a caixa Só um minuto, estou abrindo a caixa Tá demorando demais, não se aleve, hein? Só um minuto, viu, querida? Ah, já achei aqui, tem aqui remédios, são remédios, pomada Pomada? É, pomada pra urtiga Vai tomar... Estúpida, eu acho que é isso É, só o que que é, você é idiota Isso deve ser uma sacerdona Pronto É, o Don't Fala? Como o Don't Fala? O Don't se ligou pra jornaleria Ah, quem está falando? Bondina É, vocês vêm de jornal aí? O que que você acha? Ah, madame Se eu trabalho aqui, se eu falei que eu estou aqui numa revistaria, me revista, jornal, você tem uma banca Ah, você deve estar muito chateada hoje, né? Chateada? Está nervosa, querido Nervosa por quê, hein? O que que você tem a ver com isso, hein, seu idiota? Quem está falando? Eu quero saber quem é que está falando Você sabe que isso aí que causa nervosismo é o Ortíga, você já reparou? Você sabe que é um idiota que não tem o que fazer? Você sabe que não tem pra onde ligar? Isso dá depressão, Ortíga Você sabe que é, deve ser falta de... Sabe, deve ser falta... É falta de... O que o que o que está falando? É o Kiki Kiki? Isso Kiki manda você pra... Vai tomar... Você está me incomodando, o que você liga aqui pra mim? Você que está se incomodando comigo, está ligando aqui na minha loja pra me encher o saco, seu... Calma que vai encher o corpo do Ortíga Sabe, o que que é? Se ficar nervosa vai encher o corpo do Ortíga Pega o Ortíga, em... Pega o ortíga, o prêmio vai encher o... Pega pela boca Se eu for chegar pela boca, aí você come de novo E seria o... Pega dessa dica De uma vez com o seu filho O que que você quer? Nossa senhora O que que é, hein? Eu tenho tanto pra pedir Desculpa, o rapaz vem da farmácia Ele é novo Eu quero que vocês vão pra... Pina aqui Eu já sabia que era vocês, entendeu? Eu quero que vocês vão... Eu quero saber quem é que está ligando Eu tenho pina aqui E eu vou registrar Eu vou atrás de cada um de vocês Vocês querem saber como... Eu vou pegar uma... E eu vou viciar os três dois... De vocês Que aí vocês vão parar de me encher o saco E ligar aqui pra minha loja, entendeu? Porque vocês não peçam Seu filho Eu sou tudo proxa, entendeu? Eu sou tudo proxa Seu... O... 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 Olá, quero mandar um abraço para você que planta laranja. E se não vender tudo que você plantou, você vai ter que chupar para não perder. Bom, eu vou ligar para o Aloysio. O Aloysio tem o apelido de Piuí. Piuí por quê? De trêsinho. Piuí porque ele, quando ele era jovem, corta para lá para o meu assunto. Quando ele era jovem, o sensei que já foi jovem, ele brincava de trêsinho. E ele queria ser a locomotiva da frente. Você entendeu? Piuí. Aí eu não vou explicar, senão eu vou entender que é coisa de comer rápido. Então, vamos ligar para ele. Ah, o apelidinho dele é Piuí. Alô? Alô? Quem está falando? Oi, com quem você quer falar? Você tem o meu celular? Aloysio, eu tenho o cadastro de você aqui. Nós somos da Gargal. A Gargal é um grupo de apoio e resgate a gays lésbicos. E eu estou entrando em contato com você. Você tem sofrido algum burro, algum preconceito, no seu trabalho, no seu dia a dia? Olha, eu faço parte de grupo conforme não. Nós fazemos terapia em grupo. Eu faço parte de grupo nesse tipo de grupo. Por exemplo, se você tem lésbica, a Gargal também atende pessoas carecas, que são preconceitos. Né? Quando as pessoas assim... Eu tenho cabelo, eu não faço nenhum tipo de tratamento, não. Isso é porque eu sou uma pessoa nova, eu tenho apenas 29 anos. Eu tenho cabelo. Você tem cabelo aonde? Eu não tenho tantos anos desse tipo, não. Você vai trabalhar como? Você vai de condição? Que tipo de condição? Você vai de bicicleta, pé, ônibus, metrô? Olha, eu trabalho, eu venho de metrô. Eu ando, na verdade, eu pego o trem. Eu venho do trem da Zona Leste. Eu venho de trem até o metrô, o carro anda. Depois eu pego o metrô. Olha, eu sei onde o senhor está querendo chegar, assim. Se você vem de trem, aquele barulho não te incomoda? Piuííííííííííííííí. Eu sou um papo de uma serra. É filho de uma... De uma raparica de... Isso é uma maior atenda. Você deve ser o filho de uma... Não, é isso, Angelo. Não, 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 não. Você não deve ter filho, não, tá? Como é que seu filho não seja um viajão, filho da... Você é p***. Você deve ser um pouco mais infeliz. É o meu p***. Você vai ver o macho? O Santos vai apanhar qualquer dia. Eu imagino o macho? Existe algum macho dentro de você? Você não ficou perdido? O que vai vir, só? Oi? Alô? 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 Eu queria falar com o rapaz que perdeu o celular. Você vai falar com quem? O rapaz perdeu o celular e eu encontrei o celular. Aqui eu liguei e as pessoas falaram que Aloysio é o proprietário desse celular que eu encontrei. Sim, eu perdi o celular, mas já faz tempo. Já tem 4 meses que eu perdi meu celular. Tem algum lugar que você pode me encontrar? Pode ser na Barra Funda. Aí, se o senhor estiver vir engatado, que ali eu espero o senhor no trem. E eu desço a escada rolhada. Eu disse. Vai habita a mulher. É, isso éicsamente muito fácil. Não, eu tenho sério que ela que é bem. Freczugeda. Eu tenho certeza que ela tem umsunado. Com a barra que é legal… Carrega, seu filho da p***. Sua mãe veio tomar ra... Nossa, que maluco. Eu te voltei, eu me perdiçada, seu... Que maluco. Ai, maluco, esse é o meu. Olá, pessoal, quero mandar um abraço pra você que tá assistindo o trote de bruxo porque operou o cóccix. Então, nós vamos ligar para a Thelma. Eu recebi aqui um e-mail do marido dela, o Júnior. E a esposa bebe muito e ela tem um apelido de esponja e ela odeia o apelido. Alô? Alô? Oi. Oi, Thelma, tudo bem? Tudo bem. Thelma, é o seguinte, eu passei aí pra mostrar alguns produtos que eu tô vendendo. Ah. E aí eu falei com a sua esposa, eu disse...